Música Bora pedalar Bora pedalar Bora andar de baile Música 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 Onde está a gente colocando isso? É, mas... A mim é o costumeiro, né? É boi, né? Olha, está muito melhor com o Paraguay, né? É Onde está a gente colocando o Paraguay? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vendo, você tem essas três engrenagens aqui Sim E atrás você tem, deve ser mais uma sete Então, aquele um a sete ali, é para mudar ali atrás Ah, então aqui vai, ó, tipo, então esse sete aqui, se ela baixar vai ali, vai ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá hm não é que ele não funciona, é que você tá, olha o chão, o chão tá inclinado então você coloca o pezinho de um lado, e soltou o guidão também é bom ó, ó tá vendo ó, vê se tá certo, acho que tá certo, hein tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, cuidado, mas derrubar essa bicicleta agora tá, tira a luva, opa, coloquei a morrada e aí, Gugu, tá gostando de pedalar? sim, eu tô gostando o que você mais gosta de pedalar? pedalar hahaha ah, e aí? foi legal foi legal hoje? é isso aí é aí amém amém amém